Vocês estão vendo alguma coisa? Não, vocês não estão vendo nada, né? Presta atenção aqui agora. Apaga, apaga pra minha luz, pro gente, né? Ó, pra fazer essa etapa do trabalho, depois de ter feito o design, a gente vai agora usar um framework de componentes. Certo. Por que vocês vão ter que usar um framework de componentes? Esse trabalho deu muito certo em 2011, quando eu apliquei. O framework de componentes vai obrigar vocês a montar o código na forma de componentes. E se vocês tentarem fazer diferente, vai dar zica. Então, tem muita gente que tenta modelar só o software como se fossem componentes. Mas esse cara aqui, ele vai obrigar vocês a usarem componentes. E isso foi muito bom, os próprios alunos avaliaram que foi muito bom, porque vocês aprendem a trabalhar de forma distribuída, se vocês forem realmente disciplinados na construção dos componentes. Tá certo? Então, olha só. Eu vou pular toda essa parte que eu já falei pra vocês o que é um componente de software, interfaces, provida, requerida. Tudo isso eu mostrei pra vocês, vocês devem lembrar, né? Eu espero. Eu fui mostrando uma componentização sucessiva, etc. E agora eu vou falar pra vocês sobre um framework chamado Digital Content Component. Tá certo? Que é um framework que eu desenvolvi com vários outros alunos durante o tempo, durante muitos anos. Vamos dizer que muitos... Começou no ano 2000. Então, a gente tá falando 15 anos, mais ou menos. Ele foi sendo refinado, melhorado. Tem uma versão JavaScript, que o Rafael tá trabalhando agora. Então, esse modelo, ele é um modelo de componentes. Ele é uma síntese do que eu considero de melhor dos modelos de componentes que eu conheço. Certo? Então, eu fui estudando vários modelos de componentes. Um dos melhores modelos de componentes que tem, nasceu na Microsoft, ele se chama Com. E ele foi adaptado pela Mozilla para o XP Com. E algumas das ideias dele eu uso aqui. Tá certo? E vocês vão usar no modelo de componentes de vocês. Então, pra gente entender como é que a gente faz um componente desse primor, a gente vai imaginar que a gente tá fazendo um peixinho desse. Certo? Gostaram? Gostaram? Que legal, né? Devia ser um dinossauro, mas eu não tive tempo de adaptar. Aí um peixe, mas eu gosto desse peixe. Eu acho que ele tem, assim, uma... Ele tem um certo charme, né? Um peixinho, né? Então, a primeira questão que eu pedi pra vocês fazerem, que deve estar pronto já, é a modelagem. Vocês se lembram que, o que eu falo, é... Você, o DCC, como qualquer modelo de componentes, toda comunicação com o mundo externo é feita por interface, certo? Então, você tem que ter sempre, pra cada componente, pelo menos uma interface provida. Ou requerida, né? Então, o que vocês devem ter feito agora? Eu mandei gravar? Eu imagino que eu mandei gravar, né? Deixa eu ver. Você tá gravando? Tá. Tá gravando. Então, olha esse componente aqui, né? Então, eu quero fazer um phish. Tudo bem? Significa que eu tenho que ter um iFish. Que a minha interface provida, ok? Essa interface phish, ela vai ter uma novidade. Tá? Preste atenção. A maioria dos modelos de componentes, eles fazem isso. Tá? Este phish, ele vai ser herdeiro... Oh, perdão. Phish aqui é o componente, desculpa. Phish é o componente. iFish é a interface que ele implementa. Certo? Esse cara, essa interface, neste modelo de componentes, tem que ser herdeira de uma interface que eu vou chamar de iSupport. Então, você tem que fazer a sua interface ser herdeira de iSupport. Certo? Não, não, não. Por que essa interface tem que ser herdeira de iSupport? Você vai entender daqui a pouco. iSupport, na verdade, é uma interface geral para qualquer componente. E ele tem alguns métodos importantes para o ciclo de vida do componente. E um deles que a gente vai ver aqui é o Pairing Interface. O que significa que a sua interface vai ter tudo o que você definiu nela, mais o que o iSupport define. Certo? Então, todos os componentes têm que ter essa interface. Para a sua classe, a classe que você criou, ser considerada um componente, ela tem que ser herdeira de ComponentBase. Certo? Por que ela tem que ser herdeira de ComponentBase? Porque ComponentBase já implementa todos os serviços básicos de um componente que estão especificados em iSupport. Então, fazendo uma sua classe herdeira de ComponentBase, você não precisa implementar as coisas a mais que tem aqui. Ah, André, e se eu for valente e quiser reimplementar? Tudo bem, eu implemento. Você pode ser valente e pode reimplementar. Ou você pode usar uma outra técnica que eu vou mostrar na próxima aula, onde você agrega esse cara aqui e aí você não precisa fazer antes. Certo? Mas isso é uma outra questão. Por enquanto, eu sugiro que você faça um herdeiro de ComponentBase. Então, na hora que você fez o herdeiro de ComponentBase, o seu componente, ele não precisa implementar as coisas a mais que tem aqui. Porque esse cara já implementou. Então, seu componente só se preocupa com o que tem nele mesmo. Todo mundo entendeu isso aí? Bom. Tá. Então, vamos mudar para o Eclipse aqui. E vamos ver isso na prática. Certo? Então, naquele repositório Fluid2Learn, vocês vão ter agora... Isso aqui deveria... O nome deveria ser... Eu ainda vou ajustar os nomes. Mas o C02 Foundations é onde tem todos esses exemplos que eu vou mostrar para vocês agora. Então, tem o Fish e depois tem o Statistics que eu vou mostrar para vocês. Certo? Para que vocês possam usar o Framework, vocês têm que importar uma jarra. Tá? Que é essa aqui. Essa jarra... Eu já fiz a... Eu já fiz o upload para a minha página dela. Ela está na minha página. Eu só esqueci de criar o link lá. Eu vou criar aqui agora, depois que eu terminar a apresentação. Aí vocês podem baixar esse jar. Certo? Eu ensinei para vocês como usar uma jarra dentro do Eclipse? Não, né? Não? Como usar uma jarra dentro do Eclipse? Presta atenção. Você tem seu projeto do Eclipse. Certo? Eu nem falei o que é uma jar, né? Eu falei o que é uma jarra? Não. O que é a palavra jarra quer dizer em inglês? Hã? Jarra? Vocês acham que é jarra? O que é jarra quer dizer? Um pote. Hã? Um pote. Deixa eu olhar aí no Translente, né? No Translente, não. Pote. É jarra, quer dizer, um recipiente que contém alguma coisa. Uma jarra, um pote. É alguma coisa que tem uma outra coisa dentro dela. O jarra é um padrão, do Java, ou para você empacotar bibliotecas, como é esse caso, ou para você empacotar aplicações inteiras. Então, se é um aplicativo inteiro, pode ser um Java. Certo? Eu vou tentar me lembrar de, mais para frente, mostrar para vocês como fabricar um Java. Ele é basicamente um arquivo zip, com a sua aplicação dentro de uma outra extensão. É basicamente nisso, mas tem um manifesto, tem umas coisas que eu tenho que contar. Bom, então esse jarra, ele tem toda a biblioteca que vocês vão precisar para usar aqui na classe. Eu criei uma pasta, no meu projeto, eu criei uma pasta lib, certo? E arrastei para dentro dessa pasta lib o jarra. Certo? E aí, aqui no meu projeto, eu vou, cliquei com o botão direito e pedi propriedades do projeto. Certo? Nas propriedades do projeto, tem ali Java Build Path. Aqui, estão vendo? Em Java Build Path, você tem libraries. E aqui você vai dizer todas as bibliotecas externas que você vai usar. Certo? Você pode clicar em Add Jar ou Add External Jar. O Add Jar é se o jarra estiver dentro do seu projeto, como é esse caso. O Add External Jars é se você quiser pegar alguma jarra que esteja fora do seu projeto. Tome cuidado com o Add External Jars, porque se você portar o seu projeto em outro lugar, aí vai dar zica porque nesse outro lugar as bibliotecas externas não estão lá, dá uma ziquezera. E tem a Add Library que eu mostro para vocês mais para frente. Se você quiser juntar vários jars em uma library, aí fica mais fácil de administrar. certo? Mas isso eu vou mostrar depois. Então se você clicar em Add Jar e você entrar no seu projeto, tá? Dentro do Lib, no meu não está aparecendo porque eu já importei ela. Aí ele não mostra mais, ficaria redundante. mas vai aparecer a pasta Lib e vai aparecer o jarra e você importa. A partir desse momento, o que significa? Significa que o Eclipse, ele vai considerar essa biblioteca na sua compilação. Então quando ele compilar o seu código, ele vai considerar essa biblioteca. E você vai precisar, porque o IceCode, várias coisas vêm nessa biblioteca. Certo? Bom, aqui está o FISH, certo? E o FISH está organizado em vários exemplos de complexidade crescente. Na versão 1, eu tenho o iFISH. O iFISH é aquela interface que é herdeira de FISH. Eu vou mostrar ela em partes, tá certo? Então a primeira parte é é uma interface que estende iSupports. Foi aquilo que eu falei para vocês. Ela é herdeira de iSupports. Ok? E só tem um método aqui para simplificar, que eu chamo de FISH Image. É só esse método que é provido nessa interface. Acabou. Tá? Beleza. Vamos ver a classe FISH. Então a classe FISH O que é que tem na classe FISH? A classe FISH ela estende component base que eu falei para vocês e ela implementa iFISH. Certo? Que é a interface. E ela implementa o método FISH Image. Certo? Então do ponto de vista da implementação, esse fio do microfone é um método do ponto de vista da implementação é só isso do componente. Beleza. Eu implementei o componente. Tá certo? Só que componentes de software eles foram feitos e os modelos de componentes mais recebidos eles foram feitos para você colocar eles em repositórios. A ideia básica é o seguinte. Ele não é como uma classe que ele está ali no meio da sua aplicação e você implora. Não. A ideia do componente é que você tem lá um repositório com vários componentes você pede um componente que traz esse componente na hora e você usa. Certo? Então você pode usar componentes à vontade sem precisar incluir isso no seu código. Mas para você poder fazer isso você tem que ter coisas a mais. Tá certo? Por exemplo, todos os modelos de componentes usam o que a gente chama de identificador único. o que que é o identificador único? O identificador único é você tem que ser capaz de identificar aquele componente unicamente no mundo. Por que unicamente no mundo? Por exemplo, o Windows tem um sistema de componentes. Tá certo? Ele tem isso. Aí no Windows você pode importar vários componentes só que imagine se a identificação de um fosse igual a um outro lá de uma outra aplicação. Isso iria dar conflito. Então o nome do componente tem que ser único no mundo. Tem duas formas, duas estratégias principais de você criar nomes únicos. Tá certo? Uma estratégia é um negócio chamado UUID. É o número que você gera baseado num algoritmo que combina o dia, a hora e o milissegundo que ele foi criado mais o número aleatório. Ele gera um numerão e esse número do identificador do seu componente é quase impossível a probabilidade de alguém ter naquele mesmo milissegundo ter gerado o mesmo número aleatório. Então é um identificador 1. O problema é que esse identificador 1 não é um número. Ele não tem muita semântica. Os componentes, os modelos de componentes com e XP com usam essa técnica. Esse aqui usa uma outra coisa. Tá certo? É a identificação baseada em URIs. Tem mais detalhes aqui se vocês quiserem. Eu tenho uma aula eu falei um pouco sobre URIs quando eu falei sobre JavaScript. Eu falei sobre a web e falei sobre URIs. Não falei? Falei sobre URIs? Falei. Então você vai construir uma URI para os seus componentes. Como é que você vai fazer isso? Primeiro você tem que ter um prefixo. prefixo pode ser do seu website pessoal. É algum prefixo que você controle. Pode ser do seu website pessoal ou se você quiser você pode criar para você uma URL. Se você não sabe o que é uma URL assista o meu vídeo no YouTube sobre isso. É uma URL relativa que você pode criar e que redireciona para qualquer endereço que você queira. Tá certo? Eu tenho uma URL por exemplo com meu nome. E aí depois da URL aqui o que eu uso é o caminho do pacote. O caminho do pacote naquele endereço que eu dei na URL ele é único. Certo? Então juntando os dois eu fico com isso aqui. Isso aqui para mim é um identificador único do componente. Ou seja eu estou imaginando que não vai ter nenhum outro componente no mundo que tenha essa URL. Certo? Então o que eu estou esperando é que cada equipe crie o seu prefixo e use essa técnica para identificar os seus componentes. Tá certo? Bom uma vez que eu criei uma URL como é que eu vou colocar isso no meu componente? Tá certo? Uma das coisas é documentação. Ok? Vocês têm que se acostumar a documentar. Isso aqui é um modelo de ficha que eu vou disponibilizar para vocês. e vocês podem usá-la seja no Google Docs ou se vocês quiserem vocês usam uma wiki ou alguma coisa. Ela só precisa seguir esse padrão. Você tem que ter o título a identificação única quem é o autor qual é o objetivo que métodos e você tem uma documentação para a sua interface e uma documentação para o seu componente. Tanto a interface quanto o componente tem que ter um identificador único. Tem um para a interface e o componente tem um para ele. Então a URI da interface é um e a URI do componente é outro. Como é que eu coloco essa identificação no código? Certo? Bom, obviamente a parte textual do objetivo você coloca na documentação mesmo. eu não sei se vocês já ouviram falar desse padrão de documentação do Java. Já ouviram falar disso? Não? Então no Java você pode você sabe que documentário é barra asterisco asterisco barra vocês sabem disso. Porém no Java tem uma coisa a mais e na maioria das linguagens modernas tem isso. Vocês podem usar dois asteriscos aqui aqui isso é um padrão do Java nas outras linguagens é um pouco diferente. você pode usar dois asteriscos aqui e aí ele sabe que vocês estão querendo criar um Java Docs. Você está querendo criar um comentário que é uma documentação. Então por exemplo se eu boto isso aqui antes de uma interface ele sabe que isso é a documentação da interface. Aqui você pode colocar a descrição da interface e você pode usar por exemplo essa arroba auto que o Java entende que esse é o autor dessa interface. Depois tem um programinha que ele gera automaticamente a documentação para você do que você fez. Mas tem mais uma coisa que eu quero. O Java separa comentário de anotação. Comentário não é lindo ele é ignorável. Ou seja o código compilado final não guarda os comentários. E você não consegue depois trabalhar com isso. A anotação é um tipo de comentário mais estruturado e que vai ser guardado junto com o código compilado. E depois o meu framework pode ler e usar essas anotações mesmo no código compilado. As anotações elas funcionam da seguinte maneira. Você coloca pode colocar em vários lugares como você faz com o comentário. Só que você não usa barra nem barra barra você vai usar o arroba prefixando uma classe do comentário. Então os comentários da anotação então as anotações elas têm classes elas pertencem a classes Eu vou dar uma aula mais detalhada sobre como você cria isso como você usa mas por enquanto vocês vão usar o que já tem. Então tem uma classe de anotação chamada component interface nessa classe de anotação você vai colocar a URI da sua interface antes da interface tá Então vamos ver lá no Eclipse como é que ficou isso Então no iFish no iFish você tem aqui component interface aí você tem a URI que identifica essa interface tá e aí depois você tem interface e aqui você está vendo a parte do comentário então comentário anotação e a interface certo? Oi? Não entendi o que que tem a chave na história? Ah isso aqui? Isso aqui é na URI não é obrigatório não mas coloca ele só tem que ser um identificador único na verdade porque qualquer extremo que fosse único é porque eu sigo esse padrão pra garantir a unicidade tem uma razão pra ter esse menor maior mas eu não vou explicar hoje se não se tem um overhead tá a mesma coisa a mesma coisa você pode fazer pra um método você pode usar o javadox pra dizer o que que esse método faz certo? então eu coloquei ali um javadox dizendo esse método mostra ou desenha o peixe depois a gente tem também a anotação para o componente certo? então a anotação para o componente ela é arroba component tá? e ela tem o id também agora por que que eu não botei o menor maior aqui hein? peraí deixa eu ver tem alguma inconsistência só um minuto ah não sempre tem que ter o menor maior tá? no slide que está desatualizado certo? tem que ter o menor maior aqui é que no slide está desatualizado então eu coloco o id da interface do componente e o provides que é dizendo quais são as interfaces provínas certo? então essa é a id da interface que ele provei tá vendo aqui? tá? como é que eu uso isso? eu uso isso usando uma fábrica certo? mais pra frente eu vou mostrar o design pattern chamado abstract factory e vocês vão entender melhor por enquanto você só tem que saber como é que vocês usam uma fábrica e é isso que vai deixar que o componente possa ser usado em qualquer aplicação independente da aplicação que ele está pra você usar um componente numa fábrica específica você vai dar um create global factory create global factory vai criar uma fábrica de componentes certo? e depois você vai usar um método chamado create instance onde você vai dar o ID do componente e ele cria o componente baseado no ID certo? então basicamente vai ser assim ó gente vejam eu criei o component interface e agora eu tenho uma aplicação certo? então aqui na minha aplicação eu tenho uma fábrica eu criei uma fábrica certo? aí isso aqui eu vou pular por enquanto daqui a pouco eu falo sobre isso e aí você dá um create você usa a fábrica pra dar um create instance certo? você dá um R no componente aí ele vai retornar a interface pra você do componente certo? então você recebe a interface iFish certo? e aí você pode usar o componente component .fish limit por exemplo você está usando o componente pra alguma coisa ok? aí vocês dizem mas André por que esse trabalho todo ao invés de eu simplesmente dar um new? vocês estão vendo que não tem new aqui certo? note que o que eu fiz aqui que é muito importante é que eu escondi todos os detalhes de como esse componente é criado instanciado tudo eu queria escondir tudo isso então na verdade a minha fábrica ela esconde isso você dá o ID único e ele cria o componente e eu só posso usar o que está especificado na interface isso quando você trabalha em equipe é ótimo porque vai fazer com que cada módulo seja independente e você só possa interagir com aquele módulo que a outra equipe criou usando a interface certo? então a ideia é que cada membro coloque seus componentes como RI específica e depois você vai usar essa técnica para recuperar o componente e usar o componente na verdade a ideia básica é que quando você criou um componente isso vai ser colocado num repositório é assim que normalmente funciona você tem um repositório de componentes certo? e aí depois você recupera do repositório e coloca na sua aplicação certo? como vocês estão na fase de development vocês estão desenvolvendo esse repositório permanente vocês não vão usar vocês vão usar um repositório temporário certo? como é que vocês usam um repositório temporário? você dá um register prototype quando você dá um register prototype ele coloca aquele componente no repositório temporário só para a fase de development tá? então é por isso e o client instance você dá o r que você quer é por isso que gente eu tenho esse register prototype esse register prototype ele provisório enquanto tá na fase developer a ideia é que depois que você terminou developer você vai ter um repositório e ele não vai existir mais você só vai chamar o componente do repositório vai instanciar e vai usá-lo todo mundo entendeu isso? ok se eu tenho mais de um componente que eu pedi pra vocês fazerem dois componentes um conversando com o outro se eu tenho mais de um componente como é que eu faço certo se eu tenho mais de um componente eu tenho que usar interfaces requeridas vocês devem ter modelado isso no framework de vocês interfaces requeridas por exemplo vamos imaginar que além do peixe eu tenho um aquário certo esse aquário aqui ele requer o peixe é porque ele desenha o aquário e o peixe dentro então ele precisa do peixe ele precisa dessa interface pra ele desenhar o peixe certo bom então olha só tem duas formas nesse framework de você fazer uma interface requerida certo é uma é só você escrever assim você não precisa implementar a interface você só dá um i requires i fish certo por exemplo vamos ver o nosso aquário então esse aqui se você rodar deixa eu rodar esse só pra você ver esse é sem um aquário tá se você rodar esse aqui ele vai mostrar o peixe tá vendo bom agora vamos ver acrescentando o aquário então o aquário é um componente tá vendo ele segue tudo aquilo que eu falei ele tem lá a anotação component ele deveria ter comentário também mas o tempo não aí ele tem ele também estende component base porque ele é um componente agora olha só ele implementa i requires i fish tá vendo i requires i fish o que que significa implementar i requires i fish significa que ele precisa da interface fish pra funcionar quando eu declaro aqui em cima eu boto o id do componente e eu boto na cláusula requires qual é a interface que eu preciso eu não ponho isso aqui eu ponho qual é a interface que eu requer no requires que é o i fish aí eu sei que esse componente precisa daquele outro para fazer a modelagem certo bom internamente geralmente a implementação é essa apesar de que pode mudar se você quiser eu criei um atributo interno privado chamado da classe i fish onde eu vou guardar a referência pro i fish e eu tenho um método connect esse é obrigatório esse método connect recebe como parâmetro um atributo um i fish certo que é esse método foi feito pra conectar essa classe com a classe i fish o aquário com o fish aí basicamente aqui dentro eu guardei né esse cara aqui por uma questão de simplicidade eu chamei o método draw aquário draw aquário certo mas depois eu vou mostrar que isso poderia ser feito num outro momento o que que o draw aquário faz ele desenha o aquário e ele desenha o peixe tá vendo the fish fish image então ele chama o fish image e desenha o peixe que é o outro componente que ele requer a aplicação disso é esse app fish02 o que que a aplicação faz ela cria uma fábrica como eu já fiz criou a instância do fish e note que ele retornou esta interface i fish criou a instância do aquário e retornou esta interface i requires i fish aí ele pegou o aquário e conectou no peixe então ele conectou os dois componentes conectou por gol um no outro e aí nesse caso na hora que eu conectei ele desenha ficou meio forçada a amizade porque eu precisaria na verdade duas interfaces eu vou mostrar daqui a pouco mas na hora que eu conectei ele foi lá e desenhou tá certo bom quando eu rodar isso aqui ele vai dar um point receptor como eu estava esperando não não sei porque ele deu um point receptor porque ele deu um point receptor ó vocês já sabem tratar receptor tá na linha 23 aqui se for eclipse você clica aqui ó ele vai direto ele não instanciou o componente aquário ele não instanciou o aquário peraí ah eu já sei eu teria que ter dado os register prototype eu acho que é isso estranho como é que isso funcionava antes ah funcionou mas cadê o peixe o espécie ele não o o a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, peraí, eu acho que é esse ficho aqui, ó. Tchau. Bom, tá aí, gente. Gente, ele mostra o aquário com o peixe dentro, certo? Bom, então aqui é só para mostrar para vocês. Vocês pegaram os componentes, instanciaram eles, conectaram e fizeram eles funcionarem, certo? Ok, vamos ver só o último caso, que é o caso aonde? Eu vou pular esse caso do receptacle. Quer dizer, o receptacle é se você não quiser... Esse caminho, usando o requires iFish, ele é uma espécie de atalho. Você pode também criar uma interface que é requerida, tá vendo? Explicitamente, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó. Eu posso ter um aquário aqui, no S03. Não, não é essa. Por exemplo, eu criei um ficho receptacle. O ficho receptacle, ele é extends iReceptacle. Receptacle é quem recebe uma interface, né? Conecta uma interface. E aí ele tem o método connect, basicamente, certo? Então eu posso, ao invés de fazer aquele iRequires, iReceptacle, iFish, eu posso usar essa técnica. Eu criei uma interface específica e o componente que tem interface requerida implementa essa interface, tá? A vantagem dessa técnica é que se eu tiver mais uma interface requerida, eu consigo usar isso aqui. Eu só consigo ir por aqui. Eu não consigo ir pelo outro caminho. Oi? Você não pode implementar vários iRequires? Hã? Você pode implementar mais iRequires? Ele não aceita. Porque naquele negócio do lado, que é o Kenelix, ele dá zica se eu tentar mais de um. E eu não consegui até hoje resolver. Talvez tenha uma solução já, mas eu não consegui até hoje. Então, por enquanto, aquele link é um shortcut, se você quiser fazer só alguma... E esse aqui vai ter que ser para se você quiser fazer várias, tá certo? Agora, é o seguinte. Vamos imaginar... Mas isso são vários receptáculos, tá? Isso. O que eu quero imaginar com você agora é o seguinte. Eu, na verdade, mandei desenhar o peixe no Conect, porque no fundo, no fundo, o aquário, perdão. Para eu desenhar o aquário, para eu disparar o desenho do aquário, eu tinha que ter uma interface específica, certo? Que não é a interface que eu uso para conectar com o iFish. Eu tinha que ter uma outra interface que eu chamo para poder disparar o desenho do aquário. Então, o nosso ex-componente agora tem duas interfaces. Uma que eu vou usar para conectar com o fiche, e outra que eu vou usar para chamar o próprio aquário, certo? Como é que eu faço isso? Não tem segredo do ponto de vista de implementação, certo? Então, a gente pode fazer o seguinte, olha só. A gente tem um exemplo aqui, eu vou criar o iAquarium. O iAquarium é uma interface, ela segue todos os padrões de interface, né? Ele extends as suportes, né? E ela tem o método de draw aquário, tá? Beleza. E ela tem um identificador único para ela também. Tudo bem? Bom, o componente não tem nada de diferente também. O componente aquário, ele vai implementar essa interface iAquarium, tá vendo? Além da outra. Então, ele implementa as duas interfaces. Na anotação, um é provida, então o iAquarium é provida, e o iFiche é requerido, certo? E aqui dentro, não tem nada de diferente, porque é basicamente o método de draw aquário, só que eu tirei o draw aquário do connect agora, porque agora eu tenho uma interface específica para chamar ele. O que vai mudar é a aplicação. E essa parte eu quero que vocês prestem bastante atenção. Porque esse é o desafio da maior parte dos modelos de componentes. Quando eu tenho mais de uma interface, como é que eu faço? Porque normalmente quando ele volta, ele volta com uma interface, certo? Ele volta com uma, ok? Mas, o que acontece quando eu tenho mais de uma? Então, quando eu tenho mais de uma, tem que ser assim, na hora que eu instancio, eu tenho que dizer qual delas eu quero que ele retorne para mim, porque tem mais de uma, certo? Por exemplo, eu disse para ele, retorne o iAquarium, tá vendo? Então, agora o meu createInstance recebe dois parâmetros. O id do componente e a interface que eu quero que ele volte. Que é o iAquarium. Tá certo? Bom. Só que agora, através dessa interface, eu consigo pedir a outra. Como? Eu dou um queryInterface. QueryInterface é um método onde eu digo, me retorne tal interface, desse componente. Então, eu digo qual é a interface e eu digo se ela é provida ou requerida. Usando essa constante aqui. Aqui é interface, type, require ou provide. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela interface desse componente e vai retornar para mim nessa outra variável aqui. Então, agora eu vou ter duas variáveis, uma apontando para cada interface do componente. Tá certo? Alguém pode me dizer, mas André, não seria mais fácil eu fazer um cast? Vocês sabem o que é cast? Eu não ensinei cast. Então, como vocês não sabem o que é cast, vamos falar sobre isso. Depois eu falo sobre cast. Mas não dá para fazer cast. O fato, então, vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu trouxe o componente e pedi para trazer uma interface. E aí, depois, através dessa interface, eu pedi a outra. eu usei a interface requerida para conectar com o componente. Está vendo? Require de aquário, que é essa que eu tomei aqui, conecte com o outro componente. Então, eu usei a interface requerida para conectar. e depois eu usei a interface provida para fazer o componente aquário e o novo aquário. Aí eu fiz o draw com a interface provida. Tá certo? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? aí é que está. Essa pergunta é muito boa. Como é teu nome? Henrique. Henrique fez a pergunta matadora. Vai retornar o mesmo objeto? O que o Henrique está falando é o seguinte. Para que eu fiz essa bagarreia, esse negócio todo? Se no fundo, no fundo, ele está retornando o mesmo objeto. Neste código, ele vai. Neste código. Está certo? Porque a mesma classe implementou as duas interfaces. Ok? Mas eu nunca sei no framework se ele é o mesmo objeto. Por que não? Você se lembra quando eu dei aula de componentes que eu fiz aquele faceiro? Lembra? Eu fiz uma fachada. E o componente pode, eu não mostrei isso aqui, senão eu vou ter que passar a hora. O componente pode ter dentro dele agregado outros objetos. E ele pode pegar uma interface e repassar para alguém de baixo. Ele não precisa ser ele. Ele pega o cara de baixo e não. Então, na hora que eu recebo, pode ser que não seja o mesmo objeto. Pode ser um outro objeto. Porque note que a noção de componente é diferente da noção de classe. Certo? É diferente da noção de classe. A noção de componente é ele vai agregar lá um pacote, um modo e tem várias interfaces. Ele pode decidir pegar um objeto interno que implementa uma interface e te devolver esse objeto. Entendeu? E tem um jeito de fazer isso no framework. Mas eu não mostrei, você não vai falar muito detalhes. Mas se vocês precisarem de fazer esse tipo de coisa, eu acho que tem exemplos aqui que eu faço. Aí eu posso mostrar como é que faz. Outras perguntas? Não? Bom, então, basicamente, eu vou saber